Neste nosso segundo encontro sobre o Caderno 7, a Sagrada Escritura na liturgia, queremos então tomar o capítulo 2, capítulo 3 e a conclusão. Dizer de que fomentar aquele amor suave e forte pela Sagrada Escritura é que a liturgia é a celebração dos mistérios de Cristo no tempo. E na liturgia não proclamamos apenas uma palavra, não fazemos simplesmente uma leitura da história da salvação, mas a mesma atualiza-se. A liturgia proclama e realiza os mistérios da salvação na vida do povo de Deus. Sempre que a palavra de Deus é proclamada, é o Espírito que fala por meio da voz do leitor e doa o fervor para que a mesma e única palavra seja interpretada de modos diversos. Uma vez que o mesmo Espírito Santo foi quem inspirou a Escritura. Então, diante do exposto até aqui, recordamos aos leitores que não basta ler. O leitor deve saber proclamar o texto. Sua leitura proclamada deve atingir a atenção e o coração dos ouvintes. O leitor deve projetar a sua voz para fora, de forma que fique nítida aos ouvidos da Assembleia. Será que em nossas comunidades podemos ser mais caprichosos na proclamação da liturgia da palavra? A Sagrada Escritura na liturgia, como nos diz o prefácio da terceira edição de 1981 do Ordo Lecionum Misse, ou seja, o elenco das leituras da missa, destaca a importância da palavra de Deus na liturgia, uma vez que a própria celebração litúrgica repousa principalmente na palavra de Deus. A ligação entre a liturgia e a Sagrada Escritura é uma característica da fé bíblica judaico-cristã, como falávamos no primeiro encontro, uma vez que é uma fonte de unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A Sagrada Escritura deve ser vivida com um afeto suave e vivo na liturgia, diz a Sacrosanto Concílio. A expressão afeto indica que o encontro com a palavra não deve ser entendido como um momento puramente intelectual ou cultural, mas como uma experiência sensorial aberta à totalidade perceptiva com que a comunidade está presente na Assembleia Litúrgica. A escuta da palavra na liturgia é profundamente espiritual, pois o Espírito em ação na palavra e nos sacramentos também anima a própria igreja reunida, renovando a maravilha de Pentecostes. A palavra proclamada, como em Lucas 24, de 13 a 35, conta a história do encontro do Senhor ressuscitado com os dois discípulos de Emmaus. Uma história de conversão, na qual a experiência perceptiva e sensorial desempenham um papel importante. O misterioso peregrino, que se aproxima dos dois discípulos, mostra-lhes uma visão diferente, ajudando-os a compreender os acontecimentos através das Escrituras, guiando-os para uma mudança total na sua inteligência, visão e coração. O encontro termina com os dois discípulos descobrindo uma reativação no afeto suave e vivo, na fração do pão, permitindo que o ressuscitado permaneça com eles de uma maneira nova. Então, quando a Sagrada Escritura é negligenciada, o rito é visto como esvaziado de seu canal original e acaba levando a duas soluções possíveis, que, apesar de opostas, têm o mesmo resultado de distorcer a própria liturgia e fazer com que ela perca o sabor suave do encontro com a palavra. O primeiro perigo é o de confundir criatividade com arbitrariedade, enquanto o segundo perigo é o de imobilizar-se em normas rituais, extinguindo a vida do crente numa repetição estéreo do rito. Já o capítulo 3 deste caderno, 7, são as recomendações da Sacro Santo Contílio, no número 35. O que ela faz, então, a Sacro Santo Contílio faz três recomendações para tornar evidente que o rito e a palavra estão intimamente ligados na liturgia. A primeira recomendação afirma que as celebrações devem oferecer uma leitura da Sagrada Escritura mais abundante, mais variada e mais apropriada. A segunda recomendação é que os fiéis sejam presenteados com uma catequese diretamente mais litúrgica. E a terceira recomendação é mais ampla e refere-se à pregação, que faz parte da ação litúrgica. Ou seja, Bíblia, pregação e catequese litúrgica. Então, é importante lembrarmos o que o Papa Francisco enfatiza em sua Exortação Apostólica Evangelho e Gáudio. Ele diz que há necessidade de uma apreciação séria da homilia na praxis pastoral, declarando que ela é a pedra de toque para avaliar a proximidade e a capacidade de encontro de um pastor com seu povo. O Papa concentra-se em dois pontos, as características da homilia e a sua preparação. A homilia deve ser breve e respeitar o contexto litúrgico, não se sobrepondo ou dominando a celebração. O Papa também fala da importância da cordial proximidade do pregador, do calor do seu tom de voz, da mansidão, do estilo de suas frases e da alegria de seus gestos. É importante que o pregador se conecte com a sua comunidade para entender suas necessidades e falar com eles de forma clara e eficaz. A reforma litúrgica promovida pelo Conselho Vaticano II tem como um dos seus objetivos a profunda fusão entre a ação litúrgica e o anúncio da Palavra de Deus. Embora tenha havido muito trabalho desde então, seu escopo ainda é disputado. Uma perspectiva recente é o respeito pelos lecionários, uma vez que a Pontifícia Comissão Bíblica apontou que eles não respondem atualmente às diretrizes do concílio e sugere fazer um balanço e estudar toda a estrutura que os fundamenta. Outra perspectiva é a formação litúrgica, pois não basta mudar os livros litúrgicos para melhorar a qualidade da liturgia, mas é preciso mudar o coração. E o Papa Francisco apontou a necessidade de uma formação contínua e universal para todos os batizados, uma vez que o conhecimento do mistério de Deus é uma questão de relacionamento e não de compreensão mental. Este convite do Papa menciona também as recomendações do Conselho Vaticano II sobre a educação litúrgica e a participação ativa do povo de Deus. De modo especial, essa formação deve ser dada nos seminários. Nelas, diz o Papa, O texto conclui perguntando sobre as razões da necessidade de reiterar as recomendações do concílio e os obstáculos que impedem uma recepção mais rápida. Nos deixemos conduzir pela Palavra de Deus. OUTA OUTA